O deputado Felipe Estevam pediu o apoio dos demais parlamentares para a rápida tramitação de um projeto de lei de autoria dele que busca dar mais transparência ao processo de vacinação da população catarinense contra a covid-19. A proposta determina que estabelecimentos da Rede Pública de Saúde de Santa Catarina sejam obrigados a publicar e manter atualizada na internet a relação das pessoas que já tomaram a vacina. As listas deverão conter o nome da pessoa vacinada, o município onde reside, o número do CPF ocultados os três primeiros e os dois últimos algarismos do documento, a data de nascimento, o nome do estabelecimento de saúde, a data da vacinação, o grupo prioritário ao qual pertence a pessoa vacinada e ainda o nome da vacina empregada. O parlamentar defendeu o projeto de lei. Hoje eu estava acompanhando a imprensa a nível nacional, a nível estadual, e não param as denúncias de fura-fila, agora novos municípios sendo investigados pelo Ministério Público, porque há denúncias graves do tal fura-fila de secretários que não eram do grupo de enfrentamento, que tiveram essa vacinação. Então, precisa ter esse senso de responsabilidade nos gestores. Tem milhares de catarinenses que são do grupo de risco, que são idosos de 70, 75, 80 anos, que estão contando as horas, praticamente enclausurados dentro das suas casas, aprisionados, esperando ter esse conforto, esse acaliento na alma, de dizer, meu, já estou vacinado, já há mais chance para mim. Então, estão aguardando e não param de ter as denúncias, precisa ter critério. Então, está tramitando, eu acho que vai ser um golaço da LESC junto à população catarinense, dar essa parcela de cooperação, de termos essa lei aprovada por nós, e está nas comissões. Peço aos presidentes das comissões que dê celeridade, que olhe com carinho, está toda uma sociedade que clama também por essa transparência nesse processo. Atualmente, o projeto de lei está na Comissão de Constituição e Justiça, onde terá como relator o deputado Valdir Cobalquini, e deverá passar também pelas Comissões de Finanças e Tributação, de Saúde e de Trabalho, Administração e Serviço Público, antes de ser votado em plenário. Legenda Adriana Zanotto